No Rio de Janeiro, um jovem cineasta, que vinha se destacando com obras que descreviam a vida nas comunidades, foi assassinado em uma aparente tentativa de assalto. O Instituto Médico Legal adora a missão de reconhecer o corpo de mais uma vítima da violência. O cineasta Carlos Eduardo Barcelos Sabino, conhecido como Cadu Barcelos, tinha 34 anos. Durante a madrugada, ele participou de uma roda de samba na zona portuária do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, Cadu decidiu ir embora com uma amiga em um transporte de aplicativo. Ao descer do carro, no centro da cidade, foi atacado. Parece que tentaram assaltá-lo e esfaquearam ele e ele veio a órbita, ele não foi nem ao hospital. A polícia busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o autor do crime. Cadu Barcelos foi um artista totalmente identificado com as comunidades cariocas. Nascido no Complexo da Maré, na Zona Norte, ele chegou a fundar uma página que mostrava a realidade da região em rede social. Além de cineasta, Cadu foi produtor, dançarino e assistente de produção. O trabalho de maior destaque foi no filme Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, de 2010. Ele dirigiu um dos episódios do longa chamado Deixa Voar. A obra rodou o mundo, sendo premiada e exibida em festivais como Cannes e Biarritz. Para os amigos, fica o exemplo de que a cultura pode mudar a vida do jovem de periferia. Mesmo você sendo de comunidade, a cultura faz diferença. E aí o Cadu teve a oportunidade de viajar toda a Europa através da arte e da cultura. E é uma perda muito lamentável. E aí o Cadu teve a oportunidade de viajar toda a Europa. E aí o Cadu teve a oportunidade de viajar toda a Europa. E aí o Cadu teve a oportunidade de viajar toda a Europa.